Nós estamos hoje aqui no Canil Municipal de Piuí e viemos conversar com a Nathiele, que é veterinária, para saber sobre a alimentação do seu pet. Nós soubemos que há um tempo atrás houve problemas com os petiscos e nós resolvemos vir até aqui falar com uma profissional para você não ter mais dúvida na hora de escolher o que alimentar o seu cãozinho ou seu gatinho. Doutora Nathiele, quais são os alimentos que os pets podem comer? Os alimentos mais comuns para os pets são as rações, que podem ser as secas ou as úmidas, mas também temos disponíveis os alimentos naturais, que tem sido bem aceita pelos tutores hoje em dia, que tem crescido bastante no mercado. Qual a importância de uma alimentação balanceada para os nossos amiguinhos? Uma alimentação balanceada, ela faz com que o animal consiga absorver a quantidade exata de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e com isso aumenta a longevidade do animal e consequentemente o bem-estar dele, a saúde e também evita muitas doenças e problemas que o proprietário pode ter no futuro com esse pet. É saudável deixar a vasilha de comida à disposição o dia todo? Não é saudável, porque essa ração exposta ao ar livre, ela faz com que nutrientes que estão ali presentes sofram oxidação e com isso ele acaba perdendo o seu valor nutricional. Pode ocorrer também a fermentação da ração devido a respingos de água da própria vasilha, às vezes de água que está próxima ou da própria saliva do animal mesmo e isso fazer com que proliferem fungos e bactérias ali na ração. Outra coisa é a questão da obesidade. O alimento ele em excesso vai fazer com que o animal vá se alimentando sem ter um critério e com isso ele não consegue gastar a quantidade de calorias que ele ingeriu ao longo do dia, acarretando em obesidade e outras doenças por consequência disso. E o que nós devemos procurar no rótulo das rações? Quais são os nutrientes mais importantes? Existem dois principais nutrientes presentes nas rações, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Dentre os macros a gente tem as proteínas, os carboidratos e as gorduras. As proteínas são de extrema importância, porque a gente deve lembrar que os cães e gatos são carnívoros. Então a proteína tem que estar em uma quantidade adequada para subir a necessidade do animal. Nos micronutrientes a gente tem as vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais podem ser diversas. Podem ser desde vitamina A, D, E até o complexo B, como também pode variar de acordo com a exigência nutricional daquele animal. Depende da raça, da idade, do peso, de alguma doença que ele tenha. Por isso é tão importante procurar um veterinário para entender qual a exigência daquele animal naquele momento da vida dele. É necessário variar o sabor da comida dos animais? Não é uma regra, não é necessário. Porém, é recomendado. Assim como a gente deve pensar, eu não gostaria de comer o mesmo alimento todos os dias, porque eu irei enjoar. O animal é da mesma maneira. Após um longo período, meses, comendo aquele mesmo sabor, o ideal realmente é trocar para poder variar. De preferência manter a mesma linha da ração, variar só o sabor. E é importante complementar a alimentação com alguma coisa? Por exemplo, aqueles ossinhos que o pessoal fala que ajuda a limpar os dentes. Ou ainda os petiscos, que houve um problema muito grave ultimamente. Tem essa recomendação? Os petiscos não são necessários. A ração já consegue suprir ali a necessidade do animal. Porém, eles não são proibidos. Qual que é o pior de todos eles? Aquele que a gente não deve passar nem perto. Aqueles petiscos, aquele em formato de ossinho bem branco, que tem uns nozinhos na ponta, aquele lá é proibido para os animais. Ele tem vários compostos químicos na fabricação dele, desde soda cáustica até cola industrial, que é feita na fabricação dele. E isso causa um mal, assim, enorme para o animal. Quando ele não sofre uma intoxicação por algum desses ingredientes, desse ossinho, ele pode sofrer com uma obstrução gastrointestinal e levar até a óbito o animal. Muitas pessoas têm o hábito de dividir a comida com os pets. Tem algum alimento que seja perigoso ao ser ingerido? Algum caroço, alguma coisa com casca? Isso dá problema para os pets? Existem vários alimentos que são proibidos para os pets. Vai desde frutas, a legumes, a plantas tóxicas. Dentre essas, eu posso citar, por exemplo, como o caroço, o caule do abacate, as folhas do abacate. A fruta em si, a polpa, não. Porém, essas outras partes do abacate já é tóxico. A carambola é tóxica. A semente da uva e da maçã também são tóxicas. Então, pode ser fornecido tanto a maçã quanto a uva, mas tirando essas sementes para garantir a saúde do animal. Plantas como a azaleia, a espada de São Jorge, costela de Adão também são tóxicas. Temperos como cebola, alho, cebolinha também são tóxicos aos animais. Então, sempre bom evitar. Se você não sabe se pode ou não fornecer, o melhor é não oferecer. E doce? Tem gente que fala assim, ai, meu cachorro adora um docinho. Pode? Doces não podem. Os doces que a gente ingere não podem ser fornecidos para os animais. O que a gente indica? Frutas, por exemplo, banana, maçã, morango, a maçã, desde que seja sem a semente, podem ser oferecidos. E o argute natural, desde que seja natural, pode ser oferecido para o animal. E tem várias vantagens para a saúde dele. Sobre a ingestão de ossos, algumas pessoas dizem que é perigoso e outras dizem que pode dar, que o animal até está acostumado. Há alguma verdade ou mentira sobre isso? Há algum tipo de osso que é recomendado, que é tranquilo, dá para os animais e outros que não? Os ossos podem ser oferecidos, sim, com a medida de enriquecimento ambiental e limpeza dos dentes dos animais. Esses ossos devem ser fornecidos cruz aos animais. Deve-se fazer o congelamento por três dias, como uma medida profilática, para inativar micro-organismos que possam estar ali presentes nesses ossos. Esses ossos devem ser de um tamanho grande, maior do que a boca do animal que você vai oferecer esse osso. Devem ser de bovinos ou suínos e evitar sempre os ossos de galinha, porque ao mastigar, formam-se pontas nesses ossos que podem causar uma perfuração gastrointestinal no animal. Marisol, para o Jornal da Onda.